Agora a gente vai... Quem tava falando que criou uma música pesada aqui? O cara que tava aqui... Tá querendo um som pesado agora, mano? Cadê? Agora a gente vai pesar essa porra aqui, mano! É você, cara! Exatamente! Agora vai mandar um som pesado, velho! Cê tava querendo pancada? Vou lá! Hard Rock! Essa vai pro Claudemir! Make my day! Vem que liga aí, importante! Tchau! 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 Make my day, oh make my day, make my day. That's it man, you've got nowhere else to go. In all that you've got you, you've got yourself and that's your anyway. Yeah! Why are you ready? Come on! Turn the priest's furnace to the gas furnace. Have no mercy or bad guys. Turn the priest's furnace to the gas furnace. You're gonna cry! I wanna hear your scream! Make my day! Make my day! Make my day! Make my day! You're gonna make my day! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.